Aí, vamos! Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela gosta O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ai, que marquina em ser No rio de rameiro E na praia, as chicas solteras com um bombom ao lado E as casadas com seu marido Ai, que coisa mais linda!